E vai abrir as ações, 10 e 1, de olho nos bancos, de olho na Petro, de olho na Vale, lá fora tá tudo positivo, vamos ver, vamos ver se vai romper essa região, se não, vamos jogar lá pro 28,820, lá pra cima, vendido no índice, comprado no dólar, mais uma galera, mais uma, mais uma, mais uma, todo mundo batendo meta aqui na sala ao vivo, vamos ver como é que vai abrir as ações, vamos ver como é que vai abrir as ações, 76 mil contratos de venda, Costurando o gráfico aqui, 230 pontos no índice, e mais 3,5 no dólar, pegando tudo aqui nesse top curta ao longo, vem pro time, sala operacional 99, vamos ver se vai mais, bookmap ali, link na descrição, quem quiser assinar o bookmap tá valendo a pena demais, 4,5 pontos no dólar, vamos ver se vai, se raspas, vai buscar o 36 índice, vamos ver se o índice perde logo, essa região vai pegar o 200, se não tá fazendo fundo, vamos ver como é que vai abrir os bancos, vamos ver como é que vai abrir as regiões, já segurou, vamos ver se vem, É stop curta, o alvo longo é virada de chave, é day trade, é vendido no índice, comprado no dólar, bora pra cima trader, vem pro time, se você quiser montar a sua tela, me procura é muita ahead värاتص age 30 mil contratos com a tela para eliminar as regiões, entre as regras asrigiões, Obrigado.